Você que está acompanhando o nosso programa Conectados na TV, Marcelo Leitão, nós estamos nesse momento aqui no Ginásio Otávio Proença de Moraes. Mostra ali, mostra ali por aqui, muita criança brincando, se divertindo aqui no Ginásio Otávio Proença de Moraes. Muita brincadeira por aqui, iniciou hoje esse grande projeto, a Semana da Criança. Amanhã, dia 12, dia das crianças, aqui do meu lado, a professora Ana Lúcia. Ela que é diretora lá da escola Pipolini, com certeza esse belíssimo trabalho hoje, iniciou com os Jogos Internos. Tudo preparado para as crianças, essa semana é dedicada a todas as crianças e o Centro Educacional Pipolini sempre promove, iniciando com os Jogos Internos. Na sexta-feira nós teremos a Festa das Crianças, com o tema pela manhã pintando sete e à tarde uma balada para os nossos adolescentes. Tem uma programação muito boa hoje, hoje à tarde também nós temos o futsal, temos queimada, temos outras modalidades também dos nossos Jogos. Com certeza, um belíssimo trabalho que vem influenciando as crianças a sempre brincar e com certeza educando para a vida, né? Educando, se desenvolvendo, porque o esporte é importante para o desenvolvimento da criança. Está aí para você que está acompanhando o nosso programa. Mostra ali novamente, mostra ali, olha, essas lindas crianças brincando, é tão lindo, gente, é tão maravilhoso ver essas crianças lindas brincando aqui, nesse grande projeto, a Semana da Criança. Com certeza, um belíssimo trabalho, a escola Pipolini está de parabéns por, com certeza, promover esse grande evento, a Semana da Criança. E amanhã, dia 12, com certeza promete, Semana da Criança e o Dia das Crianças da Manhã, com certeza promete. A Célula, então, é com você, meu filho! A Criança e o Dia das Crianças da Manhã.